Eu tenho certeza que você só ouve falar desse tal de coronavírus, né? Olá, pessoal! Eu sou do Tomiama, irmão da Alissa, e hoje eu tenho algo pra contar! Pra quem não sabe, o coronavírus é um novo vírus que tá circulando por aí. E ele é parente da gripe e não tem vacina pra curar. Calma, calma! Sem desespero! Sem pânico! Eu tenho algumas dicas que vão ajudar muito. Lave as mãos muitas vezes. Sabia que pode salvar a sua vida e a de outras pessoas? Porque a gente toca em vários lugares. Pode ter bactérias, então lave, lave, lave as mãos. Também não fica pondo a mão suja no olho, no rosto. E não fica encrescendo as suas coisas de uso pessoal. Evite, beijo, abraço e aperto de mão. Fica triste, é só agora. Ó, e se tiver vontade de espirrar, você faz atchim! Não na cara dos outros. Se não tiver bem de saúde, com febre, tosse, não vai pra escola. Ai, esqueci de uma coisa. Use bastante álcool em gel. Leve sempre com você. E use. E se alimente bem. Quando eu digo bem, é comida saudável. Tome bastante água. E não fique colocando a boca nos bebedouros. Leve sempre essa garrafinha e essa caneta. Não pode colocar a boca na torneira. E suspensão de aula não é férias. Não tem aula, não é pra ficar passeando. E lugar cheio de gente. Shopping, cinema, festas. Fica quietinho na sua casa. Vamos respeitar, fazer a nossa parte. Vai dar tudo certo. Compartilhe e se inscreva no canal. Tchau! Esqueci.